Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciência, sou mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro, hoje eles estão parcialmente presos, eles são compridos um pouco abaixo do ombro. Estou usando aqui um jaleco branco, por dentro tem uma blusa verde escuro. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora começar mais uma aula de ciências do sétimo ano. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam todos vocês muito bem-vindos de novo aqui. É um prazer enorme para a gente ter vocês aqui conosco, saber que vocês estão aí do outro lado, acompanhando as aulas, estão aprendendo junto com a gente, interagindo, fazendo as anotações, tirando as dúvidas quando eles chegam na escola. Isso é muito importante para a gente. Muito obrigada por estarem aqui novamente. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre... Eu sei que alguns de vocês já viram o tema da nossa aula, que eu sempre coloco lá no primeiro slide, mas para quem não viu, vamos lá descobrir agora. O tema de hoje é a história dos combustíveis. E aí? Primeiro do que tudo, antes da gente começar essa aula, eu quero saber se vocês sabem o que são combustíveis. Vocês sabem o que quer dizer essa palavra combustível? A gente fala muito no nosso dia a dia sobre combustível, né? Na televisão, todos os dias passa, o preço do combustível aumentou. Aí os pais que têm carro ou moto falar, tem que colocar combustível na moto, tem que botar combustível no carro. Mas o que é esse combustível? O que quer dizer essa palavra? Se vocês pesquisarem aí a definição dessa palavra combustível, vocês vão achar algo parecido com isso que eu botei aí no slide. Combustível, na verdade, são substâncias que quando reagem com oxigênio, elas liberam energia em forma de calor. É o caso da gasolina, né? Que é o combustível mais comum aí do nosso dia a dia. A gente coloca combustível no carro, na moto, no ônibus, justamente para que ele entre em contato com o oxigênio que está presente no ar e nesse contato ele pega fogo. Vai ter uma chama lá que vai fazer com que ele pegue fogo. Essa chamazinha está lá no motor do carro, da moto. Então, quando ele pega fogo, ele passa a produzir energia e é essa energia que faz o motor do carro, da moto, funcionar. Então, isso que é combustível. Qualquer substância que quando reage com oxigênio, ela vai gerar energia em forma de calor. E esses combustíveis, gente, eles podem ser classificados em dois tipos principais. Os que a gente chama de renováveis e aqueles que são os não renováveis. Esses combustíveis não renováveis, eles são conhecidos também como combustíveis fósseis. Primeiro, vamos começar falando sobre esses, os combustíveis não renováveis, que são os combustíveis fósseis. Essa palavrinha fóssil quer dizer alguma coisa para vocês? O que é um fóssil? Por isso que eu coloquei aí meu avatar em cima do dinossauro. Na verdade, fóssil quer dizer restos de animais ou plantas, restos ou marcas, na verdade, de animais ou plantas que viveram há milhares de anos. E o que é que isso tem a ver com os combustíveis? Vamos entender agora. Então, esses combustíveis não renováveis, na verdade, eles são resultado de um processo que vai levar milhares de anos, que é o processo de fossilização dos animais e das plantas. E como é que isso acontece? Então, a gente sabe que quando qualquer organismo morre, seja ele planta, animal, seja lá o que for, ele passa por um processo de decomposição. Os fungos e as bactérias que vão estar presentes ali no ambiente e no próprio corpo daquele animal ou daquela planta, eles começam a degradar para devolver para o solo aqueles nutrientes. Só que o que é que acontece? A depender do processo, como é que aquele organismo morreu e a época em que aquele organismo morreu, aqueles restos podem ser conservados ali. E o solo, ele passa por uma constante modificação. Então, aqueles, vamos pensar no animal, aqueles ossos do animal que viveu há milhares de anos vão estar lá. O tempo vai passando, o solo vai sendo desgastado e vão surgindo novas camadas em cima dele, porque é assim que acontece, o solo fica se renovando o tempo todo. E cada vez mais, aqueles ossos, aqueles restos vão ficando mais profundos e vão sofrendo a pressão, a influência da pressão ali em cima dele, a temperatura e outros processos que podem acontecer. E isso faz com que aqueles restos se transformem. E eles se transformam em quê? Justamente no petróleo. Essas reservas de petróleo que a gente vê na televisão ou na internet, é justamente isso. São restos de animais ou plantas que viveram há milhares de anos atrás, passaram por todo esse processo aí que a gente chama de intemperismo do solo e isso fez com que eles se transformassem naquela substância preta lá, que é o petróleo. E o petróleo vai dar origem a esses combustíveis fósseis que a gente conhece, a gasolina, o óleo diesel. Então, tudo isso é derivado desse processo todo. É interessante, né? E muitas vezes a gente não tem ideia de onde vem aquele líquido preto que a Petrobras, por exemplo, tira de lá. Mas é disso, desse processo que levou milhares de anos para acontecer. E é justamente por causa da demora desse processo que a gente considera esse combustível como sendo não renovável. Por quê? Porque se a gente acaba hoje com toda a reserva de combustível fóssil que a gente tem, a gente só vai ter outra reserva daqui a muito tempo, daqui a milhares de anos. Porque esse processo é lento. Leva muito tempo para acontecer aquilo. Então, se leva muito tempo para aquele estoque ser reposto naturalmente, e isso vai ser um combustível que é não renovável. Ele não tem essa facilidade para se renovar no ambiente. Então, os exemplos que a gente tem de combustíveis não renováveis são esses derivados do petróleo, que é o caso do tarô mineral, o gás natural, o óleo diesel, tudo isso, e a própria gasolina, que é a mais comum. Aqui eu coloquei a imagem só para a gente lembrar quem são esses combustíveis fósseis. Aqui tem o petróleo, que vai dar origem à gasolina, ao óleo diesel também. A gente tem também o gás natural e a gente tem também o carvão mineral. São os principais exemplos de combustíveis fósseis. Agora vamos falar dos combustíveis renováveis. Os combustíveis renováveis são aqueles que são obtidos a partir de fontes naturais e eles podem se renovar num curto período de tempo. É o contrário do anterior. O anterior leva muito tempo para ser reposto na natureza. Os combustíveis renováveis não. Num curto período de tempo, eles são repostos. E quais são os exemplos que a gente tem hoje? Um dos que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, ainda falando sobre os automóveis, é o etanol, que é o álcool. O álcool é um biocombustível, ele é derivado da cana-de-açúcar. Então, utilizam a cana-de-açúcar para produzir o etanol, que é o álcool. E isso é um processo rápido, relativamente rápido para ser reposto. E a gente tem também como exemplo o metanol, os biodiesel de uma forma geral. O etanol é um biodiesel, mas tem outros. Tem o derivado da mamona, tem o biodiesel que é fabricado a partir da soja. Então, a gente tem vários tipos de biocombustíveis aí. E a gente também tem a madeira como sendo um combustível renovável. Ela é reposta relativamente num curto período de tempo. Então, aqui eu coloquei alguns para vocês verem. Tem aqui esse que é fabricado a partir do girassol, fabricado a partir do milho, é um exemplo de biodiesel. Tem o etanol, que é o da cana-de-açúcar. E aqui é o metanol. Agora, como vocês viram, o tema da nossa aula de hoje é a história dos combustíveis. Primeiro, dessa introdução geral aí para vocês entenderem o que é o combustível, quais são os tipos de combustíveis que existem. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a história desses combustíveis. O combustível mais antigo da nossa história é, com certeza, a madeira. Então, a madeira foi a primeira fonte de energia que surgiu na vida da humanidade, né? E lá na época da pré-história, os homens antigos, eles utilizavam essa madeira para queimar, para eles conseguirem se proteger do frio e também para se proteger dos predadores, né? Dos animais ferozes que poderiam existir lá e poderiam atacar eles. Só que, além disso, eles descobriram que dava para aquecer os alimentos. Antes, eles comiam esses alimentos crus, né? Eles caçavam para comer esse alimento cru. Depois que eles descobriram o fogo, a partir da queima da madeira, eles passaram a cozinhar esses alimentos. Então, a gente já tem aí uma primeira fonte de energia, né? Essa madeira queimava, aquecia e era utilizada para cozinhar esses alimentos ali. Só que tem uma questão aí. A madeira, a queima dela, na verdade, ela pode ser considerada muito poluente, porque na queima ela libera gases que vão para a atmosfera e que podem contribuir com o efeito estufa e o aquecimento global, consequentemente. E mesmo ela ainda sendo muito poluente, e mesmo com todos os avanços da tecnologia, em países menos desenvolvidos, ela ainda é utilizada como uma das principais fontes de energia. Não é o caso do Brasil. Agora, vamos lá. Falando um pouquinho sobre essa história. Então, durante muito tempo, usava-se a madeira como principal fonte de energia. Só que aconteceu aí na história um processo chamado de revolução industrial, que realmente revolucionou muita coisa naquela época. E com essa revolução industrial, que vocês já devem ter estudado lá na disciplina de história, surgiram novas tecnologias. E essas novas tecnologias permitiram a produção da indústria em larga escala. Isso quer dizer que eles precisavam produzir muito no curto período de tempo. E a madeira não dava conta. Utilizar a madeira somente para colocar as máquinas para funcionarem não estava dando conta dessa produção. Foi aí que eles começaram a pensar em novos combustíveis para poder substituir essa madeira. E, dentre esses novos combustíveis aí, o primeiro que foi utilizado para substituir a madeira, lá, durante ainda esse processo da revolução industrial, que foi entre o século XVIII e XIX, surgiu o carvão mineral. Então, o carvão mineral revolucionou, porque aí a gente teve os primeiros motores movidos a vapor. Então, surgiram os primeiros trens para fazer esse transporte de mercadoria em matéria-prima. Então, tudo isso graças a esse novo combustível que dava uma maior autonomia. Porque imagine colocar as máquinas automóveis para funcionar somente pela queima da madeira. Ia precisar de muita madeira. E não ia ter uma autonomia, né? Ia precisar estar repondo o tempo inteiro. Aí surgiu o carvão mineral, que já deu uma autonomia maior. Esse carvão mineral, ele é um combustível, ele foi, né? Um combustível que foi a base para o processo de industrialização no mundo inteiro. E os países que eram considerados pioneiros, né? Esses países que começaram a incorporar esse processo da revolução industrial, eles tinham boas reservas de carvão mineral. Isso fez com que eles se desenvolvessem mais ainda e de forma mais rápida. Hoje, esse combustível ainda é bastante usado na produção de energia elétrica nas usinas termoelétricas. E ele também é utilizado como matéria-prima para fabricar o aço nas siderúrgicas. Então, hoje ele tem essas funcionalidades. Mas hoje, ele também já foi substituído, como a gente vai ver. E antes da gente ver quem substitui esse carvão mineral, que eu acho que muitos de vocês já sabem, vamos falar um pouco sobre os impactos negativos que esse combustível teve. Então, a extração do carvão mineral, ela causa muitos impactos ambientais. E além disso, mais uma vez, a gente volta para aquela questão da queima, né? A queima desses combustíveis, tanto da madeira quanto do carvão mineral, acaba contribuindo para o aquecimento global, porque eles liberam os gases de efeito estufa na atmosfera. E isso aumenta a temperatura média do planeta a um médio prazo. Agora que a gente já viu um pouquinho sobre essa história, vamos testar o que a gente aprendeu num game que eu preparei para vocês? Então, a gente vai fazer o joguinho e depois a gente volta para continuar falando mais sobre essa história dos combustíveis aqui. Então, eu preparei esse joguinho aqui. Para vocês acessarem, podem clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Ou então, simplesmente apontar a câmera do celular de vocês para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Eu vou abrir aqui para vocês verem como é que vai funcionar esse jogo. Quando vocês acessarem o link ou pelo QR Code, vocês vão ser encaminhados para essa página daqui. Vai aparecer o nome do joguinho, que é a história dos combustíveis. Coloca o nome de vocês e, por favor, coloquem o nome da escola também para a gente saber quem são os alunos que estão participando e a gente vê o desempenho dessas escolas também. Depois que vocês fizerem isso, é só clicar aqui no Start. Ele vai carregar, vocês clicam em Start de novo. E vai aparecer esse joguinho aqui. Aqui ele está perguntando, é um exemplo de combustível renovável? Um jogo da forca, né? Vamos lá. Vou clicar na letra A. Não tem letra A. Então, eu vou clicar na letra I. Ó, apareceu aqui alguma coisa. Vou clicar na letra O. Eu acho que eu já sei qual é. Vamos lá. Vou botar um W aqui. Não tem W. Vou botar um V. Ó, agora está mais fácil, né? Ai, meu Deus. Se eu errar mais um aqui, já foi. Não consegui completar. Meu bonequinho aí foi enforcado. Mas eu tenho certeza que vocês aí do outro lado vão saber. Eu sei que todo mundo aí já sabia qual era essa resposta, né? Então, continuem, porque tem muitas outras perguntas ainda aí no joguinho para vocês responderem. Espero que vocês se divirtam enquanto jogam aí. Que tenham gostado desse joguinho. E agora a gente vai continuar os nossos estudos por aqui. Então, vamos lá. A gente viu ali entre o século XVIII e XIX, surgiu o carvão mineral como uma das fontes geradoras de energia, que foi possível ter os primeiros veículos a vapor. E no século XX, a gente teve um boom da popularização dos automóveis. Então, começaram a surgir os primeiros automóveis, né? E esses automóveis precisavam de uma outra fonte de energia, né? Só aquele carvão mineral não estava dando conta. E foi aí que surgiram os primeiros combustíveis fósseis, de fato. Então, descobriram o petróleo e descobriram que a partir desse petróleo era possível fabricar alguns derivados. Como o óleo diesel, como a gasolina. Então, foi aí que a gente teve realmente uma maior autonomia. Além de ter esses trens, que funcionavam tanto para as indústrias, quanto também para as pessoas se deslocarem, surgiram os primeiros automóveis que as pessoas poderiam comprar, embora fosse muito caro naquela época, que até hoje ainda é, né? E as pessoas poderiam comprar e ter mais uma ali, autonomia. Autonomia maior, na verdade. E foi a partir da Segunda Guerra Mundial que o óleo diesel também começou a se destacar. Então, surgiram os primeiros combustíveis fósseis, derivados do petróleo. A gasolina começou a surgir, mas aí o óleo diesel também começou a ter destaque. Agora, a gente vai ver, né? Já que a gente falou um pouco sobre essa história e sabe que até hoje o petróleo tem um grande destaque quando a gente fala de combustíveis, vamos descobrir de onde é que vem esse petróleo, né? Eu expliquei para vocês no comecinho da aula, mas vamos ver esse vídeo aqui que ele explica direitinho como é que esse petróleo é formado. Preste atenção aí do outro lado. Você já deve ter ouvido falar que o petróleo é usado para produzir alguns dos combustíveis dos nossos meios de transporte. Mas não é só isso. O petróleo está no asfalto que você pisa, na sola do tênis, na maquiagem das mulheres, na camisa do seu time, nas sacolas plásticas, nos brinquedos e, acredite, até no chiclete. Nós usamos tanto o petróleo que hoje é difícil pensar na vida sem ele. Mas você sabe de onde vem o petróleo? Existem muitas teorias. E uma das mais aceitas diz que o petróleo surgiu de restos de animais e vegetais depositados no fundo de lagos e mares. Desde o tempo dos dinossauros, por milhares e milhares e milhares de anos, terremotos e vulcões soterraram esses fósseis, que foram se transformando até virar petróleo. Esse líquido preto e espesso ficou guardado em camadas. Umas mais rasas, outras mais profundas, em terra firme ou debaixo do mar. E só há uns 4 mil anos antes de Cristo, os homens passaram a usar o petróleo que ficava mais perto da superfície para acender fogueiras e tochas, pavimentar estradas, vedar barcos. Demorou muito tempo para que o petróleo fosse usado em grande escala pela humanidade. E isso só foi possível com a perfuração dos primeiros poços de petróleo nos Estados Unidos em 1859. De lá para cá, as tecnologias para extração foram melhorando, com brocas potentes que ficam em torres de perfuração altíssimas. Como uma furadeira gigante, essas brocas ajudam a retirar o petróleo bruto das profundezas do solo. Parece difícil, e é mesmo. E o trabalho não para por aí. Ainda é preciso bombear o petróleo para fora da terra, uma fase delicada, que pode causar vazamento no meio ambiente, afetando os animais, as plantas e o homem. Depois, o petróleo extraído é transportado por caminhões, barcos e tubulações chamadas de oleodutos. Ele chega às refinarias e lá pode ser transformado em diversos produtos. Gasolina, que serve de combustível para a maior parte dos automóveis do mundo. Olha o diesel, querosene. Quer mais? Entre outros ingredientes, o chiclete é feito com borracha sintética e parafina, que também são derivadas do petróleo. Mas essa é só uma parte da história. Você já imaginou para onde vão os produtos que consumimos e que também vêm do petróleo? O petróleo, que vira combustível, acaba no ar sob forma de gases, que poluem o meio ambiente e causam o aquecimento do planeta. É bom lembrar que com o petróleo também se produz plástico, que faz parte de um monte de produtos que consumimos quase todo dia. Ah, e com o plástico é preciso tomar cuidado na hora de descartar, pois os produtos feitos a partir dele lotam os depósitos de lixo, entopem goleiros ou se transformam em pedaços minúsculos que se misturam com a natureza. Por isso, o plástico precisa ir para a reciclagem, para que não seja necessário gastar mais petróleo para fazer mais plástico. Tem mais. O petróleo é um recurso não renovável, ou seja, um dia vai acabar. A boa notícia é que algumas atitudes simples podem reduzir bastante o consumo de petróleo, que pode ser reservado para fazer produtos úteis que duram mais tempo, ao invés de ser usado como combustível. Como ele está em quase tudo o que se compra, procure usar o que você tem e até não dá mais para usar. Se você vai de carro para a escola, que tal oferecer uma carona para um colega? Em vez de comprar, pense em trocar brinquedos e até roupas que você não usa mais por coisas que você quer e precisa. Assim, você consome menos petróleo e preserva para produtos importantes hoje e no futuro. E isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar e busca ter, sempre que possível, consequências positivas para cada um e para todos nós. E sabe como você pode entrar nessa e construir um futuro melhor? Conte essa ideia para os seus amigos. Ajude a trazer mais gente para a turma dos consumidores conscientes. Viram aí, gente? A gente viu um pouco da história de como é que esse petróleo é formado, da importância dele no nosso dia a dia, o quanto ele está presente no nosso cotidiano. E também a gente sabe que ele tem impactos negativos no meio ambiente, na vida das pessoas, na nossa saúde. Então, para diminuir esses impactos, a gente tem que pensar muito bem, né? Antes de consumir qualquer coisa. Sempre, eu já falei para vocês em outras aulas, a gente tem que dar prioridade para aqueles alimentos ou aqueles objetos, produtos que a gente consome que são biodegradáveis, né? Que têm a menor quantidade de plástico possível. Porque a gente sabe que o plástico é um dos materiais que mais demora para se decompor na natureza. Enquanto ele está ali na natureza, ele está poluindo ela, está degradando ela. Então, a gente, se possível, a gente tem que escolher aqueles produtos que levem menos componentes de plástico. Quando isso não é possível, então a gente tem que pensar o seguinte, não dá para simplesmente comprar essa coisa, usar duas vezes e depois deixar para lá. A gente tem que usar até realmente não dar mais. Porque cada vez que a gente compra um produto novo, a gente está gerando novos impactos na natureza. Então, por isso que a gente tem que pensar muito bem antes de consumir qualquer coisa, pensando na gente, no nosso bolso e também no ambiente. Vamos lá. Então, lá no início do século XX, aí a gente teve o surgimento dos combustíveis fósseis, como tem no maior destaque. E nos anos 40, a gente começou a ter um novo destaque, que foi, na verdade, a energia nuclear. A energia nuclear é considerada uma fonte de energia limpa, ela gera poucos impactos ambientais, porém, o problema dela são os acidentes. Em casos de acidentes, a gente vai ter um impacto muito grande, tanto no ambiente, quanto também na saúde e na vida das pessoas. A gente tem vários exemplos aí que aconteceram, vários exemplos que aconteceram, como o da usina de Chernobyl, por exemplo, que até hoje a área ali, né, tem uma quantidade, eu esqueci agora os quilômetros, mas tem assim, a partir daquele ponto da usina, até tantos quilômetros as pessoas não podem chegar perto, porque é extremamente radioativa até hoje, já se passaram muitos anos. E vai continuar sendo assim por muito tempo. Então, isso é a desvantagem. O processo, ele é limpo, é seguro, o problema é se acontecer algum acidente, aí a gente vai ter grandes prejuízos. E nesse caso dos acidentes, os dois principais agentes poluidores aí no caso, é o urânio e o plutônio, né, porque no caso de acidentes, eles são liberados, e eles são altamente radioativos. E atualmente, o petróleo ainda é uma fonte de energia que é muito importante, porém, justamente por causa desses impactos que ele pode causar na natureza, ele vem sendo substituído aos poucos. Muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas para tentar substituir esse petróleo por coisas que sejam menos poluentes, como é o caso do biodiesel. O biodiesel, ele é fabricado a partir de vegetais. Então, sendo assim, ele polui menos o ambiente. E pensando nisso, eu vou mostrar para vocês esse vídeo aqui, que mostra algumas fontes de energia limpa que podem ser alternativas para substituir esse petróleo. Preste atenção aí. Quando eu falo energia limpa, você sabe do que se trata? Não? Em que mundo você está vivendo, meu filho? Essas energias estão ganhando espaço em todo o mundo e elas podem alterar de modo significativo as questões ambientais, os empregos e até o modo como vivemos. Mas é possível que elas venham a substituir os combustíveis fósseis? É viável sob o ponto de vista econômico? Onde vivem as energias limpas? Do que se alimentam? Todas essas respostas, hoje. No Desenrolou! Primeiro, quais são essas energias? Tem a energia solar, que transforma a energia elétrica e corresponde a 1,2% da matriz energética brasileira. Já a energia eólica utiliza aerogeradores, aqueles cataventos gigantes que transformam o vento em energia elétrica. Ela representa 8,7% da matriz energética brasileira. E a energia hidráulica, que transforma a energia do movimento das águas em energia elétrica e é principalmente representada pelas hidrelétricas. Essa energia é responsável por 61% da matriz energética brasileira. Mas também a gente não pode esquecer da biomassa, que transforma a matéria orgânica em energia. Aqui entra o etanol, obtido a partir da cana-de-açúcar no Brasil, o biodísio, obtido da mamona ou do girassol, e o biogás, que produz metano, gás combustível a partir do lixo orgânico. Isso mesmo que você ouviu, combustível a partir do lixo. Por essa, nem a carminha esperada. E essas energias correspondem a 8,5% da matriz energética brasileira. É importante também a gente conhecer mais sobre o gás hidrogênio, que tem potencial para substituir o petróleo. Inclusive, o hidrogênio tem como fonte a tão vital para nós, água, que produz esse combustível a partir do processo de eletrólise. E a água pode substituir o petróleo? Então, meus amigos, sim. Com a maravilhosa vantagem de que a água é renovável e o petróleo não. Então, quer dizer que eu vou ver carros andando nas ruas à base de água? Isso seria tudo de mais incrível. Mas, pera lá que ainda não é assim não, tá? Os estudos indicam que as energias limpas vão apresentar crescimento de implantação. No Brasil, por exemplo, estima-se que em 2040, 48% de toda a nossa energia virá de fontes limpas e renováveis, como a eólica, solar e os biocombustíveis. Isso vai colocar nosso país entre os mais limpos do mundo. Olha só o nosso Brasil sendo exemplo mundial! Que orgulho! As principais vantagens ambientais dessas energias é que elas são renováveis, provocam pouquíssimo efeito estufa, não causam chuva ácida e liberam quase nada de gases poluentes. Sob o ponto de vista ambiental, é um auge. Só tem vantagem, mas como o clope é inevitável na vida do jovem, nem tudo é perfeito. Por exemplo, há muitas dúvidas sobre a capacidade de os empregos gerados pelas energias limpas empatarem ou superarem os empregos relacionados com os da indústria de combustíveis fósseis. Aqui no nosso país, não temos dados relacionados a isso, mas nos Estados Unidos, pesquisas indicam que nos 12 estados em que a transição da matriz energética está acontecendo, a perda de empregos fica por volta de 5 mil postos em cada estado. Outra limitação para que a mudança na matriz energética ocorra mais rapidamente é que não dá para instalar energia solar e eólica em qualquer local. Precisa de vento e sol constantes. Não dá para produzir biocombustíveis em quantidades absurdas porque as áreas para pontio não são infinitas. Então há grande torcida pelo hidrogênio, que pode ser produzido em escala para substituir os combustíveis fósseis. Para que o futuro seja lindo em relação à matriz energética, nem você que está assistindo ao nosso vídeo, é necessário que a gente chegue junto. Seja nos estudos e pesquisas, seja na maior conscientização ambiental ou na atuação social e política, nossa terra e os seus habitantes agradecem. Então, gente, a gente conseguiu ver aí que existem já, assim, hoje muitas alternativas que podem substituir esses combustíveis fósseis, mas que a gente ainda tem muito que avançar também nessas descobertas. E quem sabe não vão ser vocês que estão aí do outro lado que vão ajudar contribuindo com isso. Eu espero que vocês tenham gostado do que a gente conversou aqui hoje, das coisas que a gente aprendeu aqui na nossa aula. Por hoje, nós vamos ficar por aqui. Vocês vão continuar aí na escola de vocês, com os professores de vocês, comentando, tirando as dúvidas sobre o que a gente viu aqui hoje. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas eu sei que a gente tem encontro marcado muito em breve. Então, se cuidem. E eu aguardo vocês. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Tchau.